O Chifre Dói Quem de verdade é traído e não sabe Aí o chifre dói O chifre dói O chifre dói Eu que já amei tantas mulheres Só eu sei O quanto dói a dor de uma traição Quando se leva um par de chifre Aí o corno chora Aí o corno chora Aí o corno chora Pra você que ainda não foi traído O chifre dói O chifre dói O chifre dói É isso aí, o chifre dói Bora, chifru! Hoje eu descobri que o chifre dói O chifre dói O chifre dói O chifre dói Quando a gente ama alguém de verdade é traído e não sabe Aí o chifre dói Aí o chifre dói O chifre dói O chifre dói Eu que já amei tantas mulheres Só eu sei O quanto dói a dor de uma traição Quando se leva um par de uma traição Quando se leva um par de chifre Aí o corno chora Aí o corno chora Aí o corno chora Aí o corno chora Hoje mesmo vou botar pra cá de vida nesta casa Pois aqui eu não pretendo mais morar Quem eu amava foi embora, me deixou Fugiu com o outro e nunca mais voltou Quem eu amava foi embora, me deixou Fugiu com o outro e nunca mais voltou De que adianta uma casa assim tão grande Sem o amor de Liliane De que adianta uma casa assim tão grande Sem o amor de Liliane Liliane, Liliane Eu te amo, meu amor, minha paixão Liliane, Liliane Eu te amo, meu amor, minha paixão Liliane 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 Eu te amo, meu amor, minha paixão Liliane, Liliane Eu te amo, meu amor, minha paixão Liliane, Liliane Se for pra viver, te amando Se for pra viver, te amando Eu não quero mais morrer, se for pra viver no paraíso Sozinho com você, eu quero muito viver Lá eu vou plantar, lá eu vou colher As rosas mais lindas do mundo, delas eu vou tirar o seu perfume Lá eu vou plantar, lá eu vou colher As rosas mais lindas do mundo, delas eu vou tirar o seu perfume No paraíso eu quero estar, sozinho com você Pra gente se amar, e nunca nos separar No paraíso eu quero estar, sozinho com você Pra gente se amar, e nunca nos separar Se for pra viver te amando, eu não quero mais morrer Se for pra viver no paraíso, sozinho com você Eu quero muito viver Lá eu vou plantar, lá eu vou colher As rosas mais lindas do mundo, delas eu vou tirar o seu perfume Lá eu vou plantar, lá eu vou plantar Lá eu vou colher, lá eu vou colher As rosas mais lindas do mundo, delas eu vou tirar o seu perfume No paraíso eu quero estar, sozinho com você Pra gente se amar, e nunca nos separar No paraíso eu quero estar, sozinho com você Pra gente se amar, e nunca nos separar No paraíso eu quero estar, sozinho com você Hoje eu perdi demais, passei da conta Me desculpe garçom, se eu falei demais É que hoje eu perdi meu grande amor Por isso garçom, estou aqui neste bar Quanto a conta garçom, não vá se preocupar Qual que for o valor, eu vou pagar Estou sofrendo demais, garçom Sofrendo por uma paixão De um caso que não tem solução E o jeito mesmo é encher a cara Beber para esquecer Aquela que me fez sofrer, garçom Hoje eu perdi demais, passei da conta Me desculpe garçom, se eu falei demais É que hoje eu perdi meu grande amor Por isso garçom, estou aqui neste bar Quanto a conta garçom, não vá se preocupar Qual que for o valor, eu vou pagar Estou sofrendo demais, garçom Sofrendo por uma paixão De um caso que não tem solução E o jeito mesmo é encher a cara Beber para esquecer Aquela que me fez sofrer, garçom Helena José Leandro Brega, fera da paixão Já é tarde Já é tarde, pra você vir me dizer que me ama O seu tempo de espera já passou Agora não adianta correr atrás Esperei demais, eu sei Pra você decidir Se fica comigo ou com ele É você quem decide Te dei uma chance Pra você escolher O homem que mais te ama E esse cara sou eu Te dei uma chance Pra você escolher O homem que mais te ama E esse cara sou eu Já é tarde Já é tarde, pra você vir me dizer que me ama O seu tempo de espera já passou Agora não adianta correr atrás Esperei demais, eu sei Pra você decidir Se fica comigo ou com ele Se fica comigo ou com ele É você quem decide Te dei uma chance Pra você escolher O homem que mais te ama E esse cara sou eu Eu te dei uma chance Pra você escolher O homem que mais te ama E esse cara sou eu O homem que mais te ama Casa fechada, quarto escuro, cama vazia Foi assim que ficou, depois que Diana foi embora Diana, Diana, volte que eu ainda te amo Diana, Diana, volte que o meu corpo te chama Pegando no seu travesseiro, amassando seus lençóis Ainda sinto seu perfume, linda em mim, linda em mim Pegando no seu travesseiro, amassando seus lençóis Ainda sinto seu perfume, linda em mim, linda em mim Diana, Diana, volte que eu ainda te amo Diana, Diana, volte que o meu corpo te chama Helena, José, Leandro, Brega, Feira da Paixão Casa fechada, quarto escuro, cama vazia Foi assim que ficou, depois que Diana foi embora Diana, Diana, volte que eu ainda te amo Diana, Diana, volte que o meu corpo te chama Pegando no seu travesseiro, amassando seus lençóis Ainda sinto seu perfume, linda em mim Pegando no seu travesseiro, amassando seus lençóis Ainda sinto seu perfume, linda em mim, linda em mim Diana, Diana, volte que eu ainda te amo Diana, Diana, volte que o meu corpo te chama Mais uma vez, bateu a porta e disse pode ir Arrume suas coisas, põe na mala e sai Vai embora, não te quero mais Nosso amor, acabou, terminou Não faz assim, não maltrate quem te ama Não joga o seu amor na lama Pra depois não vir se arrepender Não faz assim, não maltrate quem te ama Não joga o seu amor na lama Pra depois não vir se arrepender Mais uma vez, bateu a porta e disse pode ir Arrume suas coisas, põe na mala e sai Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, não te quero mais Nosso amor, acabou, terminou Não faz assim, não maltrate quem te ama Não joga o seu amor na lama Pra depois não vir se arrepender Não faz assim, não maltrate quem te ama Não joga o seu amor na lama Pra depois não vir se arrepender Pra depois não vir se arrepender Até a casa eu vou vender, se quiser pode voltar Mais uma coisa eu vou lhe falar, já tem outro em seu lugar Até a casa eu vou vender, se quiser pode voltar Mais uma coisa eu vou lhe falar, já tem outro em seu lugar Você dizia que me amava, mas só me enganava Com o seu falso amor, e agora arrependi, depende pra voltar Eu já falei, não dá mais, já tem um novo amor Ocupando o seu lugar, eu já falei, não dá mais Já tem um novo amor, ocupando o seu lugar Até a casa eu vou vender, se quiser pode voltar Mais uma coisa eu vou lhe falar, já tem outro em seu lugar Até a casa eu vou vender, se quiser pode voltar Mais uma coisa eu vou lhe falar, já tem outro em seu lugar Você dizia que me amava, mas só me enganava Com o seu falso amor, e agora arrependi, depende pra voltar Eu já falei, não dá mais, já tem um novo amor Ocupando o seu lugar Eu já falei, não dá mais Já tem um novo amor, ocupando o seu lugar Já tem um novo amor, e agora arrependi, depende pra voltar É mais uma noite nesse quarto Nessa cama vazia Sinto a sua falta Falta dos seus abraços Ai que saudades me dá Meu amor, vê se volta logo Estou morrendo de saudades Cheio de paixão Oh minha paixão Eu te amo demais Nosso amor é lindo Nada vai nos separar Oh minha paixão Eu te amo demais Nosso amor é lindo Nada vai nos separar É mais uma noite nesse quarto Nessa cama vazia Sinto a sua falta Falta dos seus abraços Ai que saudades me dá Ai que saudades me dá Meu amor, vê se volta logo Estou morrendo de saudades Cheio de paixão Oh minha paixão Eu te amo demais Nosso amor é lindo Nada vai nos separar Oh minha paixão Oh minha paixão Eu te amo demais Nosso amor é lindo Nada vai nos separar O meu amor é lindo O meu amor é lindo O meu amor é lindo Eu te amo demais A CIDADE NO BRASIL Nem pra se amar, não há barreiras O amor não tem idade Quando é verdadeiro, há só sinceridade Eu preciso de você, de você de mim Eu só quero ser, o seu tudo enfim Eu preciso de você, de você de mim Eu só quero ser, o seu tudo enfim Oh, quero ser seu coração Pra bater muito forte, de amor e emoção Oh, quero ser seu coração Pra bater muito forte, de amor e emoção Helene José Leandro Brega, Fela da Paixão Para o amor não existe fronteiras Nem pra se amar, não há barreiras O amor não tem idade Quando é verdadeiro, há só sinceridade Eu preciso de você, de você de mim Eu só quero ser, o seu tudo enfim Eu preciso de você, de você de mim Eu só quero ser, o seu tudo enfim Oh, quero ser seu coração Pra bater muito forte, de amor e emoção Oh, quero ser seu coração Pra bater muito forte, de amor e emoção Eu só quero ser, o seu coração Acendo um cigarro Bebo uma cachaça Pensando nela Pensando nela Pego meu violão Toco e canto uma canção Pra ver se esqueço dela Hoje eu estou bebendo Para esquecer uma ingrata mulher Que só me fez sofrer Maltratou meu coração Que chora de paixão Que só me fez sofrer Maltratou meu coração Que chora de paixão Chora um coração apaixonado Chora um coração desesperado Chora um coração magoado Carente de paixão Chora um coração apaixonado Chora um coração desesperado Chora um coração magoado Carente de paixão Acendo um cigarro Bebo uma cachaça Pensando nela Pego meu violão Toco e canto uma canção Pra ver se esqueço dela Hoje eu estou bebendo Para esquecer uma ingrata mulher Que só me fez sofrer Maltratou meu coração Que chora de paixão Que só me fez sofrer Maltratou meu coração Que chora de paixão Chora um coração apaixonado Chora um coração desesperado Chora um coração magoado Carente de paixão Chora um coração apaixonado Chora um coração desesperado Chora um coração magoado Carente de paixão Chora um coração desesperado